Música 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 Cidade de Deus é o maior Sem te perguntar Brincar pra que Se você foram Na rua me enganou Você nunca Mais vai esquecer Cidade de Deus é o maior Sem te perguntar A gente quer e depois que você é bolado, mas nem fica só Você não mudou, você segue Mas era só mais um filho, mas caí dela não pegar Porque a gente quer e depois que você não ganha, mas caí dela não pegar É só mais um filho, mas caí dela não pegar É só mais um filho, mas caí dela não pegar É só mais um filho, mas caí dela não pegar Era um domingo de som Ele sai de um dia de manhã pra jogar seu futebol Ter um beijo na fila, tirou, meteu, não deu moral Falou na tua, cara, 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 cara Porque era só mais um cio, vai cair, ela não brilhar Ele era fã cheiro É só mais um cio, vai cair, ela não brilhar Ele era fã cheiro Foi, 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 foi Foi no vale, foi que o vale, foi Se conhecer alguém, vou agotar que eu É, foi, 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 foi Foi, 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 foi Já não aguento mais de bom pra O que é século de tempo Ô, no refrão, no refrão Já dominou o meu coração Segui, meu rapazão Quero passar onde estiver Pra quê? Pra te namorar Quero vir, vamos lá Quero ver o amor Pra sempre vou te amar Tudo de sua queixa Pra te namorar Quero vir, vamos lá Quero ver o amor Pra sempre vou te amar Quero ver o amor Quero ver o amor Quero te namorar Deixar de ser violenta e deixará pra renascer Quero ver o amor Quero ver o amor Sei que não tá mais caro Esse nó já não existe mais Mas lembro o dia que você me falou Jurou sempre me amar Oh, 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 oh Tem que me amar Vem comigo Eu estou sofrendo Não vai me deixar Não vai me deixar Não vai me deixar Mas eu só quero ser feliz E poder E ter a consciência Mas eu só quero Ele Ele Onde eu nasci E ter a consciência Eu agora vou falar O que você quer escutar Se liga que eu quero ver O interesse dos pais Vai Ah, já tô mais para de estar Eu agora vou falar O que você quer escutar Se liga que eu quero ver O interesse dos pais Vai, 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 vai Vai, 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 vai O de espuma Deba, deba Toda espuma Vamos matar a saudade Banho de espuma Deba, deba, deba Toda espuma Amor Vem aqui a você Amor Vem aqui a você Vem aqui a você Vem aqui a você Vem aqui a você Que não quero ver você Morena 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 Que dói demais, que é tudo meu coração Mas vem tento te esquecer, mas eu acho que isso Não é a solução A solução é você lutar E nós dois juntos, que te abravar Então eu acho que não tem direito Que te ame assim, não quero seguir Princesa, por favor volte pra mim Princesa, por favor volte pra mim Hoje eu vou ver, quero cantar Hoje por mim é feio, de qualquer lugar Sou da cor doente, onde brilha a luz Eu sou o marzinho de banco Eu sou o marzinho de banco Eu sou o marzinho de banco Vou cantar, se eu vou cantar Vem me aguantosa, que hoje eu vou te barulhar Joga o seu luco alto e eu quero partir Eu quero cantar, se eu vou cantar Eu vou cantar, se eu vou cantar Eu vou cantar, se eu vou cantar Subir o murro pra curtir o bari-mãe A mulherada vai se empatizar Seja vontade, eu vou cantar Curir o murro pra cubir o murro pra curtir o murro pra curtir o murro O clima aqui está difícil, ele vai desalegou, mas eu vou continuar Eu peço a Deus para que olhe por nós, pra não, pra não, pra não, pra não, pra não, pra não Já perdi mais os amigos, mas o caralho é uma minha voz É, eu sou guerreiro do céu e não há de desculpar, fazer é tomar porra É, eu sou guerreiro do céu e não há de desculpar, fazer é tomar porra, é do mundo Briga pra que, se é sem querer, se é que ele vai desculpar, fazer é que um pouco mais Mas a parteira não me leve a mal, vem com pátia, vou partir o festival No festival daqui é muito bom Eu sou nosso fã de Juliano Mas a parceira não me lhe é de a mão Sem compasar ovo que no festival O festival daqui é muito bom Qual a diferença entre o charme e o funk Doar na doido, doar no elegância Qual a diferença entre o charme e o funk Doar na doido, doar no elegância Doar na doido, doar na doido, doar na doido Mas comer doce e um beijo Contém da sua vontade Nossa senhora, meu! E dá uma vontade de levar você com o meu Comer doce e um beijo Mas comer doce e um beijo Contém da sua vontade Dá uma vontade E dá uma vontade de levar você com o meu Comer doce e um beijo Eu vou cortar o cerão na mão Assim, assim, assim Vou cortar você na mão Assim, assim, assim Vou aparentar ali, ó lá Assim, assim, assim Vou trazer você pra mim Assim, assim, assim Eu vou cortar você na mão Vou mostrar que eu sou o cigrão Vou te dar muita pressão Então, Martela Martela Martela, Martela Eu mando a música É o band no cigrão Então, Martela Martela Eu mando a música É o band no cigrão Conde no vinho Pegamos as minhas Pega mais, pega mais Levamos pro parede É o bonde É o colante no vinho No vinho No vinho No vinho Chu chuca Ahhhhhhhhhhhhhhhhhhh Vem aqui pro seu timão Vou te jogar na cama Espita Vai, olha, sai, irmão Joga mais Vou te jogar na cama Olha sua palmeira Vem, vem, me espita Olha sua palmeira Vem, olha, sai, irmão Vou falar Lucia, Lucia Vem, deixa eu falar E a sandalinha Mas olha só como ela vem Olha só como ela vem Eu vou formando E o meuzinho assim Estou lá em casa da manhã A Juliana Quem gosta mais De redirei Alô Raul Quem gosta mais De redirei É pra mim tanto faz Redirei Oh ice Pra mim tanto faz Redirei Oh ice Mas é que eu to Tô cantando fight E é um rock and roll Baixadinha 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 Louca Louquinha Tava agachadinha Tava agachadinha Você tá soltinha Que isso que é Louca Douquinha Ô cafete Tava gargantinha Tava gargantinha Mati Toma Tava cargantinha Batem de aula Juntava junto Batem de aula Juliana vai passar Não olha, nem mexe Sabe quem tá passando? É a mulher do chefe Juliana vai passar Não olha, nem mexe Sabe quem tá passando? É a mulher do chefe É a Maroana É a Anisila Ela é top É a Maroana Ela é a Anisila Juliana vai passar Ela é a Maroana Ela é a Maroana Ela é top É a Maraana É a Maraana É a Maraana do Mundo Com o dia pro ar É a Maraana do Mundo Pelo quanto isso, a chuva cai lá fora No rolo é braço, alô Luiz Ronaldo E implorando Mais a distância, mais a distância E agendado eu esqueço, já vou poder Quem gostou, faz barulho